Muito bom Então este é o seu lugar, Bracass O fogo e chance de crítica Minha armadura já está em essência a fogo, né? Ela reflete o torno de fogo Essa calça de destreza Não, copy, a gente vai continuar amanhã Bom Hoje a galera não estava disponível Eu estou com vontade de testar umas outras builds Eu já comecei outra run off E off não, né? Solo Mas amanhã estaremos aí Ok Ok Vou pegar dezesseis de Wither e a gente volta aqui Passei mal o São João inteiro Ih, cara Comer alguma coisa que não fez bem? No meu caso Esses cachorros são fora de sangue Não, não é? Eu não sei Que medo O que eu fico? Eu acho que eu vou morrer Não, não é? Não, não é? 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 Minha lua é major Não, você vai com o Intermob de novo não, ele não liberou ele já era Até onde eu sei Caralho, aí é foda então, nem aproveitou então Você, intruder, landing, sorcerer, stop, go, die Tirei uma bola vermelha ruidada do seu bolso e apertá-la A bola Pesas mais os cães, top Agora você brinquei uma arma Pode colocar Inteligenza e depois Constituição Hidrosofia Aqui pra mim Força e Constituição, só que a gente precisa Astúcia 16, que eu precisava Não estou colocando liderança pra ninguém Acho que vou deixar com a C Com a Lose Liderança é um negócio que tem que ter Vai ter que resetar de novo Acabou o nosso slot de magia Isso não pode ser Eu coloquei Inteligência? Em mim? Puts Pois é, vamos lá Você me deixou liberar? O que se... O que se eu sou perigoso? O que se eu perdi alguém? O que se eu perdi você? Quem? Eles me ensinaram coisas horríveis Meio de... de pessoas Eu não queria comer Mas eles fazem algo com isso que faz isso irresistível Mesmo você, o que me salvou Eu posso imaginar Meio de você 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 Eu não posso ser confiado Um grande grão O chão começa a salivar e lirar Seu olhos vão fracos e fracos Seus olhos vão fracos e fracos Tentamente... Ele parece que se lembra Ele se lembra E whines Isso é... Isso é terrível Eu não posso voltar para o mundo como esse Por favor Meio de você Meio de você Ok Ok Eu não vou matar qualquer inocência hoje É para o melhor Se ele é perigoso É melhor cuidar dele agora É isso Corre! Corre! Eu não quero perder a minha própria Mesmo agora eu posso te sentir Mesmo agora eu estou pensando sobre isso Quero... Horríveis coisas O perdoa sua cabeça Você levanta sua arma Obrigada O cara ficou doido Mano Pegue um bote. Bote? Você não é nada. Você não é ninguém. Você não existe. Não realmente. Você não é ninguém. Uma delude de felicidade. Você jogou a fluta. Você escreveu a poesia. A música acabou com alegria. Você é um smith dwarvenha de ótima experiência e talento. Você queria fazer um nome para você. Mas você fugiu do tempo. Eu queria... O que é isso? Algum tipo de arma de magister. O que é isso? 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 Os halflings são tão maravilhosos. Tão forte e ainda delicado. O que é isso? 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 É... O que é isso? O que é isso? Bem, eles deixam os marcadores Você não está ouvindo, querido Talvez nós devemos começar a fazer um pouco mais de espaço dentro da sua boca Vem para as mãos, é hora de morrer para o Papa Vem para as mãos, é hora de morrer para as mãos Triste no final das equilíbrio O que é isso? Vou dar uma ajuda em tirar a armadura, mas bem que não, vai vir os golems depois Aqui, deixa eu ver Esse aqui em você Vai ajudar muito se eu soltar ali, o que é isso? Eu não consegui Invocar um cão de que? Anti-essência? Porque eu joguei a bolinha? Como que eu peguei isso? Ah, é por causa da besta que eu peguei lá Justo Eu acho que é da besta É isso aí, mano O cara transformou meu cachorro infernal numa galinha É complicado Aí é foda Você está quase sem armadura mágica Acho que você deu um porradão em você Perfeito Perfeito Vai esse aqui agora Se você der armadura mágica pra mim Pra ele é melhor mesmo Deixa eu ver Deixa eu ver O bicho que está se foda no chão aqui O bicho está invisível agora 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 com a essência da lua Eu não ganhei a essência da lua Só os aliados ganharam Se eu tivesse que ganhar a essência da lua Eu ganhava aquela skill lá do Ah não, pera Não é essa É, não é essa aqui mesmo Aí eu ganhei aquele raio muito bom Com a essência do sol eu aplico o burning Aqui eu acho que também já ajuda Aqui eu acho que também já ajuda Aí é bom Aí é bom Aí é bom É, ela é profissional É, ela é profissional Não é Só joga amanhã agora Esse cara tem muitos Toom nessa sala Oof... O que é isso? Tá, pegou a trofia nele Essa granada do amor me quebrou De muitas formas Eu... Oh... Veste total. Vixe. Infelizmente aquela simonja é muito forte Você tá doido? Hummm Vamos achar uma adição do cara pra ver de novo Hummm Acho que aqui em cima dá pra gente Acertar aqui embaixo Acho que é o esquema, pegar uma High Ground Vocês que podem Tem só o que é necessário Por favor, venha Oh, faça-se em casa Bem, você não está ouvindo Vamos, por favor É hora de morrer para o Papa Opa, espera aí Você não tem no combate? O cachorro entrou Mas é você não Hummm 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 Pegou logo os dois de novo Hummm 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 Eu vou matar ele e sair de encontrar um attire Aham Opa, deixa eu saltar Sim Eu não vou conseguir dar backstab, o cara está bem na escada Então eu venho até aqui, vou tirar um pouco na mão da mágica A gente matou o cara, a guerra civil agora Estão brigando com os golems, perfeito para a gente Deixa eu tirar ele de perto da escada para ele poder tomar backstab E vamos dar um assalto a um brown nele O cara do backstab e o cara daqui de cima Tá bom então Até que é esse o gatilho para eles começarem a se bater mesmo, para você matar o cara primeiro? Porque as vezes acontece, mas eu nunca sei porquê Sai boi eu já Eu vou deixar ele se matar lá, não vou para cima não O que vem é para cima a gente briga Tá acertando a merda da jaula aqui Eu vou deixar ele de perto Eu vou deixar ele de perto Eu vou deixar ele de perto Vamos, Toto! 67% errou as duas! Vamos, Toto do Inferno! Toto do Inferno é muito mais listo! Vamos, Toto do Inferno! Roubei o Golem! Vamos supor que o Golem tenha dinheiro! Essa é a realidade! Por favor, cachorro não... Não tropece no gelo nesse único pixel que está aí, mas... ok! Agora ele está fazendo pose depois que eu desarmei ele praticamente Rex, pega! O que eu vou mexer aqui não, eu vou cair essa porra... Eu acho que está bom ficar dando maior aqui... O que eu acho que está bom ficar dando maior que eu? Vou continuar aqui! O que eu acho que está bom ficar dando maior que eu? A... O que eu acho que está dando maior que eu, tinto aqui... A... 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 Certo. Vai ter que encarar esse gelo. Não tem jeito. Uff. Estou bem. Certo. Beleza. Certo. 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 A armadura vai quebrar agora Muito ass Desvertei todo mundo menos o golem Uf Oi Agora pra abrir o baú aqui em cima Adaga roxinha Espeto Coloca aura de frostbite e granizador Um chance Hummm Essa aqui ela dá sangrando, ela dá fome vampírica Mas eu prefiro deixar o cara sangrando, né O C-Voyage Os filhos e os adultos se juntaram para a calmação e a conforto Você era um escravo para o Império Antônio não há muito tempo Há um pouco Você teve um gosto de vinho e ale E uma variedade de outros Pessoas sensuais A vida é um cofre repleto Com quantos delitos Ok Aqui eu cheguei tudo Lá senhora Não gostei aqui Não gostei muito Um mau homem me encontrou na praia e me trouxe aqui Mas eu desliguei assim que chegamos aqui Eu... Eu só quero sair O... O ruído está lá Por favor, me ajuda a sair Eu só quero ir à praia e jogar com as minhas caixas de novo Mas esse grande é muito pesado para mim Pode morrer, Quercus Mas pelo menos são as árvores Agora, vamos ser rápidos Quem sabe quando o grande acorde vai rir? Você tem um desligo Você tem escapado a Fort Joy ao final Você tem um desligo Você tem um desligo 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 Do campo de prisão Do campo de prisão Do campo de prisão Você assiste minha Eu assisto sua As paredes que deixamos atrás E uma terra A terra Apenas É Só da maneira que eu gosto Só vim aqui mesmo Pra gente poder Ganhar xp Ahn... deixa eu salvar Porque aqui é um monte de encounter escondido Um desligo Certo Bem, eu posso tocar Um desligo De acordo com a habilidade Eu tenho a sensação Contrair Um desligo De acordo com o Mulho Que eu estou esperando Para Você não gostaria Se eu perguntasse Um Desligo De acordo com uma As perguntas E É Eu vou fazer o meu muito, muito melhor. Vamos, eu tenho o que eu vim para. Ele é o que me abduque, o que me entregou ao mestre. Eu vou encontrar esse homem, e nós vamos nos reacquentarmos. O homem mudado exulta uma menace restringida que nem se encaixa a sua própria. Quando ele levanta sua cabeça, a corda volta, revelando a visagem de um morto. Não se preocupe de mim, um delicado fleshado. É muito pior do que a minha ameaça neste quagmire. Talvez eu possa oferecer alguma ajuda. Se você tem a corda. Você deseja trinkets dos antigos? Para o mais pequeno de custos, eu vou te dizer. Baremente uma trífala. Deixa eu ver o que você tem aí, mano. Você está precisando de uma machada de duas mãos, velho. Uh, ele tem. Ele tem. Nossa, dois mil! Ai, meu bolso. E um chapéu, velho. Fiquei até triste agora. Caramba. Vou pegar esse acerto de contas aqui. Basta de duas mãos. Ah, roubar é chato, velho. Muito trabalho, velho. Essa lança do rebraco eu não vou usar porque ela escala com destreza. E ela nem faz parte dos set, então foda-se. Mas calma aí que eu estou cheio de adai aqui, mano. Deixa eu dar uma olhando essas adai aqui antes de eu vender tudo. Escudo eu não estou usando, pode vender. Essa calça eu já tenho várias. Novo todo mundo tem. Deixa eu dar uma bizoiada aqui, velho. Não, não. Destreza, gatunagem. Resistência no lado por um turno. Dez a onze. Dez a onze. Eu prefiro essa do que a castidade. Dez. 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 Beleza, porretão foda-se, aqui não vai ter nada para fazer agora, salva, vamos voltar Vamos lá rapidão, vamos resolver umas escritas Agora todos os guardas me odeiam Agora todos os guardas me odeiam É... Vou para a arena primeiro Vou para a arena primeiro Você vem para lutar Você vem para provar você Você vem para ser valente Você pode ser apenas um E você tem apenas uma chance Vamos lá Beleza, quem te ajuda? Escolha de ser valente Se você falasse ou se sucesse, você não luta mais de uma vez Vamos todo mundo Não vai ter como se gastar só uma ação não Queria, mas não vai dar Vamos lá Vamos lá Vamos lá E a minha hora saiu Eu já esqueci totalmente Porque eu morri com a luz e a hora dela saiu Porque eu morri com a luz e a hora dela saiu Lutar de novo Vamos lá O cego não vai adiantar muita coisa Então só vamos para cima Vamos lá E aí Matheus, boa noite, tudo bem? De boa Cansado que já é quase 10 horas de live aí Mas eu quero acabar Mas quero acabar mais dois combates aqui Já vou parar Porque amanhã acho que nem vou preciso fazer live Se for para trás dele Eu vou tomar um ataque de oportunidade Então Vocês aí em cima, toma Pertar que tem um foguinho aí Encaixou nada pessoal Pertar que tem um foguinho aí E aí Hum Pertar que não vai compensar Se deportar o cachorro De cara Eu não tenho um momento muito fazê-lo. Oulum? É uma gente. Os cachorros infelizmente são inúteis. Vou trazer essa pessoa para baixo porque ela está meio carente, parece. Ou melhor, coloca ela com o cachorrinho. É só necessário. Você ainda pode ser o One. Você se provou de novo, e de novo, e de novo. Um guerreiro viajando o caminho do One não deveria ser colado como um pet. Eu sugiro que você veja o tinkerer. Você é capaz de muito mais. Você não pode ser o One. A paz não vem fácil, porém. Você não se tornou o One por vencer apenas um macho. Pega esse daqui. Não vai soltar essa bagaça. É você. É realmente você. Você lhe deu mal, não é você? Ela está com muita atenção. Ficada em sua retalha. Ele pode ser você. O One. Você pode ser ele. Ela claspe as mãos negras antes dela e parece que, por um momento, está na hora de sofrer. Então você é a nossa melhor opção. Você pode ser o One. Você não entende. O One é a nossa única opção por sair de sob o Ordem Divino. Por fazer... Sintas do mundo de novo. O One vai ser... Divino. Você pode ser o One para nos salvar todos. Há apenas uma coisa para fazer. Eu tenho que você liberar. Sua colar. Deixe-me tirar. Que privilégio em mim! Ela manipula o reino ao seu nariz em diversos motores, mas de íntegro. Deixe-me tirar sua colar. E um sentimento de relífos que brilha de dentro de você. Você ouve-me agora? Você sai desse lugar. Você continua lutando. Você se torna o One. E você pensa do old Nibora quando está tudo over. Eu não sei. Ele é, senhora. Agora você precisa de uma skill de source bacana, né? Não sei se o Berserk tem. A missão impossível vai ser o filme do ano, cara. Fica vendo. Assim como o Top Gun Maverick vai pegar todos os prêmios. E eu acho ótimo. Nem sou muito fã, mas comparado ao que o Hollywood está lançando ultimamente. E aí é fã. Quem chamou você e foi para brigar? Um... E aí? Um... Um... Ah, The Flash com certeza foi, todos os filmes que o outro estão lançando da DC agora eu estou falando da fracasso E quase eu risco a dizer também que os novos também vão ser porque a galera não tem mais confiança né velho A DC não como um todo, é muita bagunça, ninguém bota a ordem, o James Gunn chegou velho, mas tarde demais né Eu não acho que vai resolver não Meio que estou cansado do time de herói também É muita briga de bastidor e pouco resultado Uifa morreu Nada a ver com isso ai hein Uifa morreu A Rory não vai Eu adoro filme de herói, mas é muita briguinha de bastidor e pouco resultado. Prefiro animação, a animação sai mais rápido, todo ano tem uma nova do universo da DC, e elas também são compartilhadas, então não tem briguinha de ator nem nada. É muito ego esse mercado. É muito legal. E aí, fã, meus péssimos aí, velho. Ah, eu gostava do começo do universo da DC, velho. Ela não veio. Ela não veio. Caio aqui galera. E ai... UiMM,does que pegue a sua? A única coisa que quero falar aqui, agudo. Eu não tenho um Billy. A DC morreu no cinema, mas nas animações eu continuo vivinho, as animações compartilhadas da DC é sensacional, inclusive ao invés de você assistir o filme do Flash, pra vocês aí que sequer pensam em assistir, porque eu duvido muito, eu recomendo fortemente vocês assistirem a animação do Flashpoint, porque a animação do Flashpoint é uma das melhores da DC até hoje, é de 2011, então cara, é sensacional a animação, sério. Ele é bem curtinho, 1 hora e 10, acho, 1 hora e 20. A animação não costuma ser muito longo 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 e aí eu vou espancar esse cachorro primeiro e aí 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 tá Estou pronto! Colocar a arteira ali de cima, joga ele aqui Totó Coloca esse cara aqui Pular um aqui E pulverizar E vai Pular um aqui A melhor Aqui Arqueiro chá da desgraça Ai Apareceu um arqueiro lá em cima Como que eu posso te salvar Acho que tem poção pra tomar aqui Só uma ajuda Tem até aqui E pancada Luz segura urgente E esse doguinho aqui morreu Caraca Fortify e Iron Skin no meu turno É foda O cachorro continua batendo aqui O cara aumentou muito a modelo físico Mas a mágica continua uma bosta É foda Brabo Ahn Pode chegar atrás do cara ali Então vamos Pega os dois Não vai atrofiar né? Mas tá bom Terminando Atenção Eu não vou gravar Pode não bater duas vezes, mas ainda assim vai dar um bom dano. Eu estou prontos! 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 Eu estou prontos nele para não atacar ninguém mais! Eu estou prontos! 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 E oinho Eu不是 porontos! Então eu vou prontos! Detentando o cabelo! Eu estava prontos! Tudo bem? Eu fui prontos! É o que aconteceu! O que é isso? O que eu posso fazer agora? Eu vou jogar o cachorro lá na frente, mas não vai dar, ele vai ter que sozinho Agora o cara ficou dentro? O que é isso? É cork, eu tentei chegar o mais rápido possível, mas não dá não Sinto muito Já que agora está mais de boa Podemos focar no nosso aqui É cork é um paladino que ele só te fala que tem um lugar seguro lá fora do forte, basicamente é isso É mais só se você pegar o diálogo dele quando você vem por aqui Se você vem por fora aqui normalmente sempre a briga está acontecendo Tá de boa Não é nada, nossa Tem que voltar para salvar ele O que é isso? É isso? Não é nada Eu não sei se que eu não vou conseguir, mas eu não vou conseguir. Você vai jogar agora, né? Por que você está sangrando? Melhor bater em você Perfeito Acertei o alvo ali Meu cachorro tinha pulado nesse monte de sarqueza O que está fazendo aqui em baixo? Está até provocado A armadura física não vai compensar ainda Talvez agora dê Atrofiado Eu vou matar esse cara que vejo que ele está sem armadura Biste Vou dando apoio em você Está chegando um cara da pesada O que o Blur faz? Deixa eu esquivar Com 112 armadura fica difícil de fazer alguma coisa com você, né minha? Vou deixar você para ser Bid Agora justamente o que eu precisava está tudo com o cooldown dela Vamos ver se ele está perificado esse turno Então vem para cá Minha aura cura? Quando eu tiver uma arma Ah, nossa, velho É muito situacional as magias Legal, mas porra Toda hora está aprendendo uma coisa diferente Será que você vai bater aí? Então vem para cá, velho Tem que matar com ele Sem problema Nossa Nossa, eu coloquei grilhões da dor nos dois Ah, não tem nem como decorar tudo isso, é muita coisa Mas é muito legal, é muito perfeito O cara roldou esse negócio Vou esconder uma amiguinhinha aqui Boa, matou sua amiga Então, daqui a gente pode matar esse cara aqui Pegar o High Ground, batendo esse cara aqui Vamos pulverizar esse cara aqui Só soltar com o sol e ganhar armadura mágica e armadura física Então... E ainda posso soltar esse cara aqui também na cara dela Ih, não pegou ela lá em baixo Agora como eu vou matar ela aqui eu não faço a menor ideia Mas enfim, eu só pensei nisso agora que ela caiu lá em baixo Eu vou subir de level na hora que ele ia morrer Ah, dá pra entrar aí pra bater não? Será que ela consegue soltar a gente? A regra é clara, né? A regra é clara, né? E aí 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 E para mim... Força, Arte da Guerra, não tem muito segredo Tava na vez do Fera Eu dei grelhões da dor nos bancos Eu vou pegar o Fera Eu vou pegar o Fera Eu vou pegar o Fera Ok, só um perdido aqui Beijo da aranha Esse arco acho que eu acho que é melhor pra ela É, ela é maior e dá mais atributos Eu prefiro muito mais arco que besta Machado de carpinteiro, de novo O negócio vale horrores Ok Eu peguei um monte de coisa aqui Luva de destreza 5, 4 Comece o combate com dois Trujfire Brand Entendi, isso é bom Calça 10x2 Essa que você está usando está boa Certo, vamos pegar aqui Guarantes, o que o prisioneiro do Dwarven está fazendo aqui, voando livre? Eu pego sua perdão, seu Honorable Ele deve ter perdido como guarda Você Você? Quem te deixou de sair mesmo? Vem lá Vem lá Vem lá Vem lá Tudo bem É suficiente Você está vindo comigo Vem lá Não se preocupe, Magister Isso deveria ser uma educação para todos nós Diga-me, sorcerer O que você esperava ganhar por interrumpir essas procedimentos? Brother Não responde Você deve correr Vem lá Ahn Estreitar os olhos e dizer que você não pode permitir que essa farsa de justiça continue A única travesti É que qualquer pessoa poderia ser não capaz de sacrificar o que deve ser sacrificado Tudo o que você derrubar, você derrubar ao reino É muito simples E muito selfish de refusar Source atreve o Voidwoken Voidwoken traz a morte Tanto que as fontes são contadas O Voidwoken permanecerá na base O Divino é morto Você esqueceu? Nós somos de nosso próprio Não há apenas nós E o que podemos fazer para nos proteger Um afirmamento muito bravo Feito por muitos no mundo E eu vou ver Que eles permaneceram vivos Longo suficiente Para discutir o ponto Até que nós moramos De idade Perguntar como ele pretende proteger o reino dos essencialistas Se eles são tão perigosos Ah! Uma pergunta maravilhosa Hum... Como explicar isso? Você vê Com essa wand Eu posso lhechar a source de dentro de você Você não vai atrair o Voidwoken Rivelon não precisa mais te preocupar Toda essa conversa Por que eu não lhe mostro? Madame... Por favor, mantenha ainda Não! Animais! Flores! Por favor! Não! Perfecção Tentaria de entender o que você acabou de ver Hum... Concordar Esse é perfeito O motivo perfeito para arrancar o creme do pescoço dele Ah! Imagina que é muito difícil para você afastar Eu não acredito que eu iria olhar para essa fé mesmo Mas... Você tem que entender Se o seu kinder deixou bem o suficiente O Voidwoken nos destruirá Todos nós Essa elfa tem sacrifizado a sua source Alguns podem dizer A luz da vida dentro dela Mas ela fez isso em nome de nós todos Ela é um herói Eu gostaria de você ter visto nosso ponto, meu amigo Isso teria feito a sua transformação mais recompensa para nós Mas o Ordem Divino não precisa você entender Ele só precisa você acertar Agora é o seu turno de repensar, meu amigo Eu estou muito feliz de nos reunir hoje Mesmo se você não pode admitir para você Talvez agora você percebe o que crucial você é para nossa salvação Ok... Vamos salvar aqui no Solo Berserker Solo Berserker 2 Solo Berserker 2 Solo Berserker 2 Pós-diálogo Vamos salvar aqui no Solo Berserker A segunda-feira Dentro da sua força Ela faz o valor Pocai A Minharess縮 territories Ah, desculpe Ah, desculpe É o mesmo Por hora ele parece ser um cão Por hora Essa jornada vai jogar na próxima turno. Beleza. Falou aí o futebol noitvão que eu esqueci. Ok, tá bom. Ok, tá bom. Vamos lá. 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 Vou pegar um brancão. Vamos lá. Eu acho que deve eu salvar ainda aqui o Beast. E a gente pode dar um provoco aqui Acho que ele vai morrer pelo negócio do sol Não, quase 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 Eita porra Um cachorrinho Isso Vamos lá, Beast Eu acho que esse cara não vai morrer De qualquer forma Onde você está, Beast? Você está invisível, né? Aventa aqui que você consegue vir Te chamar muita atenção A gente mata aquele cara ali E aqui a gente dá um Shiblingus Onde tem que ter que ficar doido? Aventa aqui 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 Agosto do sin O petrificPC também Aventa aqui Aventa aqui Aventa aqui Acho que not Aventa ali O que é isso? 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 Agora Eu acho que não vai dar muito certo aqui, né? Eu não vou deixar ficar atrás Jogo no próximo turno Não vai dar para petrificar Então eu vou só estourar de magia aqui 18 a 20, agora dá Puxa, estava petrificado? Tade de Bronx que não pegou Ok Ok Boa A gente vai cair no gelo? Não, ok Não, ok Acho que o bicho morreu Nossa Não morreu ainda, mas Vamos lá 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 Cadê esse livro que eu peguei agora Cadê esse livro que eu peguei agora? Acho que aparece como receita o negócio Muito bom já tá muito bom Vamos lá.